Estão preparados para o maior pinball na Terra! Mesa de... muito provavelmente também de desgosto com o meu próprio gameplay Mas essa mesa aqui é bem interessante, ela tem, no caso, foi totalmente sorte Porque eu queria falar disso, mas ela tem essa cabeça bizarra E é um bagulho interessante, é um pouco diferente Você vê isso em algumas mesas, algo parecido Ah, filha da puta! Mas você vê algo parecido, é um... às vezes boneco, no caso aí Eu não sei nem se pode falar que é um boneco, é um prop, né, na verdade Acho que fica mais correto de falar Mas é interessante porque ele se mexe e ele tem um imã também no topo da cabeça E ele segura a bola, é bem interessante Isso daí de verdade, claro, deve ser absurdamente foda de fazer E deve ser muito doido ver isso ao vivo Mas tem algumas mesas que fazem coisas também do gênero É, no caso, quando a cabeça, ela vai pra cima Filha da puta, dois! Filha da puta, dois! Dá pra você jogar o... a bola do... do pinball e... o cara morre, no caso Interessante É... eu tô trazendo essa mesa aqui porque faz tempo que eu não faço vídeo de pinball Principalmente ao vivo Não sei quanto tempo exatamente Mas Eu gosto né, eu gosto do jogo Por isso que eu comprei as mesas Aí ó, no caso eu joguei A bola no cara O que é meio estranho de falar Mas Ele está morrendo Eu sei que dá pra fazer isso várias vezes E pelo que eu lembro Cada vez que você faz Muda o que acontece Essa mesa aqui também é interessante Filha da puta, morri, que merda Vou ter que jogar outra partida Eu acho Ela é a única mesa que, pelo menos das que eu já joguei Que não tem HUD No caso A HUD é na mesa mesmo E tipo De verdade isso é interessante Porque a maioria das mesas tem Essa parte em cima E lá ficaria a HUD Essa mesa aqui, nossa, muito cocô Não fiz nenhum high score Mas essa mesa aqui Ela tem essa HUD Dentro da mesa Eu acho bem interessante É Vou tentar fazer aqui uma partida Mais uma Talvez eu faça uma partida Sem Sem voz, né Sem falar nada Se eu tiver algum gameplay que presta Tipo Jogando bem Mas não tenho certeza É Essa mesa aqui também Eu não joguei muito Então eu não conheço Muito Ai caralho Filha da puta Eu apertei pra ver se já era pra apertar Caraca Fude aqui Tinha um mini gameplay A última vez que eu joguei essa mesa Eu consegui Liberar o gameplay Eu fiz o mesmo erro É Que mais que eu posso falar Essa mesa aqui Essa mesa aqui é uma mesa estranha Ela Essas mesas de círculo Geralmente são muito poluídas Porque Porque sim E Elas tem muitas coisas pra fazer Essa daqui é interessante Que A tela não tem Tanta coisa assim Absurdo O tanto de coisa que tem Mas não é Tão absurdo assim Mas Como eu não conheço muito Da mesa Eu não posso Nem falar O tanto de coisa que tem Eu sei que Tem essa bola Que a bola da mesa Bateu agora A bola do Do pinball A cromada bateu Nessa laranja Aí na esquerda Tem algumas mesas Que tem algo do gênero Tem uma que é Se eu não me engano Que é de De bilhar Que tem uma bola de bilhar Também Acho bem interessante Porque Essas mesas aqui O pessoal Talvez vendo no gameplay Nem se importe Às vezes O cara que tá vendo no gameplay Tem uns 10 anos de idade Nunca viu uma mesa de pinball E É interessante Porque O que você tem que pensar É que os caras faziam Exatamente o que tá aqui Só que na vida real Tipo Você conseguir fazer Primeiro que Uma bolinha de De metal Vá pro lugar onde você quer Meio que sempre É tipo Impossível Você tem que ser Um gênero Do inferno Pra fazer isso E os caras conseguem Fazer um bagulho Muito absurdo Então eu acho Bem interessante isso Principalmente porque Existe mesa De pinball Tipo Desde o Se eu não me engano Do século Do começo do século 20 Até talvez antes Tem mesas de pinball Tem mesas de pinball Que não tem eletricidade Filha da puta Morri aqui O que não significa Que na época Não tinha eletricidade Não necessariamente Pelo menos Acredito que Deveria ter eletricidade Na época Mas talvez a mesa Não tivesse necessidade Disso Mas é da hora Porque O que você tem que pensar É que isso Isso daqui É meio que uma obra de arte As pessoas Até hoje em dia Discutem o que é arte Ou não E Pô Essa discussão É meio imbecil Tipo Olha isso Olha o trabalho Que dá pra você fazer Isso só pra fazer Algo que Que é novo É um conceito Algo diferente Isso Sei lá Se essa não é Uma definição de arte Tipo É algo próximo Pelo menos Porque Sei lá Tem gente que acha Que é só uma pintura Não Não é bem assim Mas Isso daqui também Inclusive Existe trabalho De pintura Mas É algo Filha da puta É algo Filha da puta Exatamente isso Mas É algo foda Eu acho bem da hora O pinball Eu acho as vezes As mesas Menos legais Do que o O conceito Das mesas O que tem Dentro delas Mas é bem interessante Porque Porra Hoje em dia Você fala pra alguém Fazer isso aqui É muito difícil De você encontrar Pessoas fazendo E Na época Devia ser Mais difícil Até porque Não tinha tanta gente E hoje em dia Você pode pegar Um cara Que faz isso Na China Porque você consegue Falar com ele Online Você pode pegar Um cara Que é Sei lá Da África Um cara Dos Estados Unidos Tanto faz Mas Mas é foda Porque Isso aqui Requer Muita inteligência Inteligência Que Poucas pessoas Tem Mas é bem da hora A mesa De modo geral É uma mesa Estranha Ela Ela não é o tipo De mesa Que eu gosto Muito de jogar Ela tem Uma música Da hora Mas Ela é meio Difícil E Como eu já disse Eu não sei direito O que tem que fazer Na mesa Tipo Agora eu tinha que Apertar o flip Da direita Mas eu não fiz Mas É basicamente isso Eu não sei o que tem que fazer Na mesa muito bem Então Eu não jogo tão bem Mas eu acho que Eu já vou terminando Aqui o gameplay Galera Tenho uns 7 minutos 8 de gameplay E Acho que é o suficiente Eu não sei Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Meu Meu score Não foi muito bom Mas é isso Então se vocês gostaram Deem like favorito Compartilhem também Por favor Se não gostaram E nem deslike É isso Valeu Falou